Chefe Suku Batugadei Russo, compadre a Balibofura, que atua acelera o serviço da Ubaranjen Ihamota Maudeku. Chefe Suku Batugadei Alexandre Pereira Alves Atetem, Projeito Barazen Ihamota Maudeku, Aldeia Lotan, Suku Batugadei Lautarde, Tambanei Niazizi, para a Companhia Balibofura. Atua acelera o projeto, né? Tamba tempo, o dan corrente mota, labele sobo, rode alastra para a comunidade nia relafatim. Iha on a companhia, balu maihala on a baitenia bronza on a nebe, ma ca tinan liu, tinan kutu kliu ba, mota sobo, no ameaça ba comandade, agora lau hela, mai be, nia resultado sida o to oi, ba 25% tamba. Administrador posto administrativo Balibofura, Casimiro dos Santos, declara, nia informon a ba companhia atua acelera projeito, né? Maudeku, Aldeia Lotan, Suku Batugadei Lautari, Uma comunidade nia bea ameaçado, russi corrente mota, maudeku, hamuto, kumakaengruanulo, ressinruan. Tô notícia nia divulga. Artetelis de auketa, a declaração, russi parte a Companhia Balibofura, Tamba, Iahela, capital dele. Russi Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Arteteli. Russi Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Arteteli. Russi Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Arteteli. Russi Fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, Arteteli.